Gavá, 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 esporte! Mais um jornal, rádio futebol! Marouro Costa! Vinta dominou, Rogério bateu, afasta Wanderson, penalti! Penalti, penalti para o esporte, cartão amarelo para Wanderson e Gormoura! O penalti me parece ter acontecido, é um lance difícil, até porque o Wanderson no movimento de colocar o braço, bolado ao corpo, a bola me pareceu tocar no braço do Wanderson, e o árbitro estava a poucos metros de distância e foi muito convicto, apitou o penalti, é a chance de quebrar esse muro chamado Atlético Paranaense, Diego Souza já pediu para bater a Aroldo! Diego Souza vai bater o penalti! Vinte e nove minutos aqui no segundo tempo na Ilha do Retiro, esporte zero, Atlético Paranaense também zero, ele contra o bom goleiro Everton da Seleção Olímpica do Brasil, o homem que ganhou a medalha de ouro, tomando posição para fazer a cobrança, Diego Souza, para bater o penalti já está autorizado, se encaminha Diego, vai para a bola, devagar, devagar, olhando para a bola, olhando para o goleiro, ainda mais devagar, vai se aproximando, bateu, é gol! Rubro Negro, Diego Souza! Meia hora, trinta minutos de futebol, segundo tempo do jogo, foi bem devagar, em câmera lenta, em slow motion, para a cobrança do pênalti, Diego Souza, mas quando bateu, bateu com força, se acelerando na malha lateral da rede, no canto esquerdo, explosão da torcida Rubro Negro, campeã brasileira de 87, e na Copa do Brasil de 2008, Diego Souza passa, esporte um Atlético Paranaense zero, no lance em permula. Diego Souza põe um sorriso enorme, domina a massa com o nome, o craque do esporte, craque da seleção brasileira, não costuma perder pênaltis, foi lentamente causando aflição em toda a ilha do retiro, foi devagar, o Everton ficou até preocupado para onde ia cair, Diego Souza, que bate muito firme na bola, bate muito forte, chutou no mesmo lado que o goleiro campeão olímpico foi, do lado esquerdo, mas saiu a bola sumindo, muito forte, muito firme, sem chance para o goleiro do Furacão, o muro quebrou do Atlético Paranaense nesse pênalti, esporte, próximo do G6, agora tem um Diego Souza, zero para o Furacão. O estrente de ouro é Pernambuco!